O passado que é formado, os tempos que não voltam mais Nas asas da imaginação, vamos botar a passarela Uma época de ouro da princesa do sertão Ah, que saudade, tudo vai me ligar Na ordem, a lastição e o casil Doce de reto, e o seu fim de sucesso E no teatro, o pênis, o palés, o caspieto Ah, que saudade, tudo vai me ligar Ah, que saudade, tudo vai me ligar E no teatro, o pênis, o caspieto Ah, que saudade, tudo vai me ligar E no teatro, o pênis, o caspieto E no teatro, o pênis, o caspieto E no teatro, o pênis O que é gozo, ah, que saudade das noites de poemia. Na dia assim, sem medo de ser feliz, o Zé de Sousa, o sonho da paz e sua amante. Do que dos juventudores, pela rua da cidade. O que é gozo, ah, que saudade das noites de poemia, que saudade das noites de poemia, que saudade das noites de poemia. O que é gozo, ah, que saudade das noites de poemia. Do que dos juventudores, pela rua da cidade. Do que dos juventudores, pela rua da cidade.